E aí, Curbizitos e Curbizitas, aqui é o Curb brasileiro, finalmente mostrando o posto em um vídeo normal. E aqui, tô aqui com o meu pai, Rui Motim, podem chamar de Rui Motim, ou só Rui mesmo. O pai do Curb, tanto faz. Como é que vocês estão, tudo certo aí? E é isso, vamos falar de videogame aí, eu, o Arthur, vocês e o Zubumafu. Bora lá. Bem, eu decidi escolher o meu pai porque eu não conheço ninguém melhor pra falar sobre Nintendinho do que o cara que cresceu jogando o jogo do Nintendinho. Porque eu sou velho. É. Então, bora lá, quem vai começar? Pode começar, você é o primeiro. Ok, o quinto lugar fica o Mario Bros. 3. Que, bem, foi simplesmente por muito tempo o meu Mario 2D favorito. Até eu jogar o Mario Bros. 3 e ver aquela belezura. Mas o Mario Bros. 3 é especial ainda pra mim. Mas eu não fui não. Mas, enfim. Entre o remake pro Super Nintendo ou o original do Nintendinho, eu prefiro o original do Nintendinho. Acho que a estética mais nostálgica me faz preferir mais. Enfim, o Mario Bros. 3 tem toda aquela história de, ai, a princesa foi sequestrada pelo Bowser pela terceira vez. E aí, o Mario e o Luigi tem que resgatar a princesa Peach. Que, naquela época, era a princesa Toadstool. Eu descobri isso por causa daquele desenho lá que todo mundo conhece. Eu acho. Enfim, Mario Bros. 3 tem uma música incrível. Gráficos incríveis. A jogabilidade é uma beleza. E é isso. O Mario Bros. 3 é incrível mesmo. É uma modesta opinião. É o melhor jogo do Mario. Mas eu não coloquei aqui na minha lista. Porque ele já tinha colocado. Mas é um jogo incrível mesmo. E sem comentário. Não tem nem muito pra falar. Mario's gonna do something very illegal. Bom, então pra minha lista, em quinto lugar. Eu vou contextualizar um pouco, né. Quando eu comecei a jogar videogame, não tinham os videogames gringos. Não podiam vir pro Brasil, né. Então, algumas marcas brasileiras acabavam produzindo seus próprios videogames. Normalmente clone do Nintendinho, né. Então, eu tinha um Top Game. O Arthur vai colocar a imagem do Top Game aí na tela. E era um clone da CCE, né. A CCE nem existe mais. E você comprava o videogame. Ele vinha com dois controles. Vinha com a Zapper. E... Enfim, era fantástico. Todo preto. Era uma coisa linda. E com ele vinha o Tiger Hell. O Tiger Hell. O outro detalhe do Top Game é que ele tinha entrado tanto por os cartús. os japoneses quanto os americanos, então você podia ir tranquilo na locadora, alugar qualquer game. Então vi o Tiger Halley, que é um jogo de helicóptero, de guerra, que é um plano por cima assim, enfim, é um jogo padrão de tiro, de navinha, mas ele marcou pra mim porque ele veio pro videogame, e como ele veio pro videogame eu só podia alugar fita nos fins de semana, durante a semana eu ficava jogando direto o Tiger Halley, e na época eu não sabia, ainda tinham poucas revistas de games, ele é um jogo infinito, sua pontuação vai até 9999990, e cara, eu não consigo expressar o sentimento de decepção quando você chega no 99990, e você tem que começar de novo. E isso aí eu digo que após umas 12 horas de gameplay, e não, não tem load nem save é no videogame, então é na raça. O máximo que você pode fazer é pausar pra ir no banheiro. Enfim, apesar desse detalhe decepcionante, era um jogo muito divertido, muito dinâmico, com as cores legais e com a trilha sonora bacana também. Então, no 5º lugar é o Tiger Halley por conta de toda essa questão nostálgica e também por ser um game bem legal. o Tiger Halley, eu vou admitir, vai ser meio decepcionante pro meu pai, mas nunca joguei na minha vida. Não era decepcionante, eu moro com você, eu sei que você nunca jogou. Enfim, o 4º lugar, eu meio que fiquei na dúvida em qual jogo colocar no 4º lugar. Bem, no Nintendinho ele tem dois jogos de Zelda, o Legend of Zelda do original e tal, e o Zelda 2, as aventuras de Link, ou como eu gosto de chamar, Zelda 2, as aventuras de Mike. E bem, vai ser as aventuras de Mike que eu vou colocar. E bem, como, por onde eu começo? O jogo é espetacular, foi um dos zeldas que me fizeram interessar pela franquia e hoje em dia eu sou o grande entendedor da franquia Zelda. E bem, eu devo tudo aos zeldas aventuras de Link, apesar do meu 1º ter sido Majora's Mask. Mas não entra o caso. Bem, o jogo é espetacular, os eventos dele acontecem depois dos eventos do 1º, e aí você descobre que a Zelda do primeiro Zelda era uma Zelda falsa, e a verdadeira Zelda tá em um sono profundo, sono pesado e complicado. E aí você tem que fazer um monte de coisa, tem que derrotar o chefe final, que é o Dark Link, e aí de acordar a Princesa Zelda com o poder da Triforce. E aí, depois que eu vi aquele review lá do Senhor Wilson, do gênio do videogame, eu comecei a colocar o nome do Link de Mike toda vez que eu jogava no Zelda 2. Bom, o Zelda 2 eu não joguei, eu joguei só o primeiro, foi o único jogo do Zelda que eu zerei, porque eu era uma criança burra e não tinha muita paciência pra RPG, mas o primeiro eu zerei, porque eu aluguei e, enfim, tinha que zerar, né? Então, não sou muito conhecedor da franquia do Zelda, apesar de adorar aquele desenho maravilhoso. Zelda, sabe, é como as aventuras de Mike, você encontra uma amiga Zelda e tem que achar uma casa. cara, você é machista, hein? A próxima, bom, eu tinha colocado outra na minha lista, mas é porque eu tinha esquecido, cara, o Double Dragon 1 do Nintendinho, eu tinha essa fita e, cara, eu joguei demais e era um beat'em up clássico, né? Você vai pra frente, mete uma porrada e progride. Mas ele tinha um diferencial, porque era difícil pra caramba, porque além de não ter continue, os power-ups que você conquistava, você tinha que ter uma pontuação pra ir conquistando power-ups. Então, basicamente, quando você pegar o aborro, se você não tinha conquistado o power-up suficiente, você ia passar ali duas horas dando voadora no aborro até matar ele. Sendo que, tipo, se tu consegue o power-up da cotovelada, com seis você mata o aborro, né? Mas você precisa de umas trinta voadoras pra matar o aborro. E eu não consigo expressar em palavras como esse processo de matar aquele gigante era frustrante, né? Por demorar tanto. Mas, enfim, o jogo, por essa dificuldade, é maravilhoso. Apesar de só ter quatro mundos, o quarto mundo é dificílimo. E quando você acha que tá tudo bem, aparece um cara com uma metalha dona na mão. Opa, não posso falar palavrão aqui. Aparece um cara com uma metalha dona na mão e dois tiros e ele te mata. Aí, quando você conseguiu finalmente derrotar esse cara, você ainda tem que matar o Jimmy. E você já não tem mais life, praticamente. Então, é um jogo muito desafiador, apesar de ser beatin' up, né? O pessoal acha que beatin' up é uma coisa mais simples. Mas o Double Dragon 1, eu posso te garantir que não é fácil assim. E, inclusive, até você conseguir acertar o lugar certo que você tem que dar um soco. A distância que você tem que dar do inimigo pra você poder dar um soco e não levar um de volta. Cara, é muito tempo de jogo, muito tempo de jogo pra você aprender essa distância. Esses dias eu fui jogar depois de muitos anos e eu tomei uma coça porque eu não tenho mais habilidade que eu tinha. Mas, enfim, se você gosta de um jogo difícil e de ação ao mesmo tempo, embora seja meio lento, eu acho que Double Dragon é pra você. Eu adoro esse jogo, é marcante demais pra mim e tem uma trilha sonora maravilhosa. A música do Double Dragon, as músicas são incríveis. Ok, e eu... Bem, o Double Dragon, eu conheci por causa de um youtuber chamado PR Caicedor, não sei se vocês conhecem. Tá tendo uma treta aí porque ele fez uma análise aí, super desinformada e tal. Aí, bem, ele fez uma gameplay de um fangame que você joga com um abobo e esse fangame é muito violento. E é muito bom, é muito bom esse fangame. E eu... Enfim... Aí eu... Aí eu... Aí depois de um tempo eu comecei a jogar o Double Dragon, Eu... Hoje em dia eu não sou mais tão interessado com o Double Dragon porque eu não sou muito fã do gênero Beat'em Up. Mas, enfim... O Double Dragon é um jogo legal. E bem, o terceiro lugar vai para o Mario Bros Classicão. Esse tem uma carga muito importante na minha vida porque foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. Eu lembro até hoje de quando eu conheci, eu tinha uns... Era 2013, eu estava com uns 3 anos na época. Aí o meu pai, ele tinha baixado no notebook dele um monte de emulador de console da infância dele, mas o... Mas o Nintendo 64 que ele só jogou uma vez. O Nintendo 64 na minha vida. Aí eu... Aí eu... Aí eu... Aí meu pai mostrou para mim, primeiro, o primeiro Mario Bros do Nintendinho. E, mano, que jogo clássico! Todo mundo conheceu o Mario Bros. As músicas são inesquecíveis. Todo mundo conhece esse jogo. Simplesmente... Se você perguntar para a senhora lá da rua de 60 anos... Ela vai falar... Ah, é daquele bigodudo lá do Encanador e o... Chamado Mario... O Mario Verde, é? Aí ele simplesmente... A música dele é incrível. Há uma jogabilidade dele também. Entre a versão de Nintendinho e a de Super Nintendo. Eu prefiro mil vezes a de Super Nintendo. E, mano, se você quer desafio... Se você achou o Mario Bros 2 japonês difícil... Tenta jogar Mario Bros 1 sem sem mistakes. Depois a gente conversa sobre o Mario Bros. Legends. Mas, de qualquer forma... Esse jogo é muito nostálgico para mim. Só... Eu zerei três vezes. A primeira foi na versão do All Stars. Que é a do Super Nintendo. A segunda foi... Com... A segunda vez foi no original de Nintendinho. E a terceira vez... Terceira e última foi nesse ano que eu fiz um vídeo... Zerando esse jogo... No... No... Mario All Stars. E eu passei muita raiva nesse vídeo. Quarenta minutos de vídeo. Também nessa... Lá não é a melhor plataforma para você jogar Mario, né? O Super Mario é o primeiro Mario que eu joguei... Acho que da minha época todo mundo. E... Pô, é um jogo incrível. Todo mundo que jogava ficava maluco com o jogo e a dinâmica. Tudo nele é maravilhoso. Tem nem muito o que falar. Fala maminha de novo. Fala maminha de novo. Fala maminha de novo. Bom, pra minha lista o terceiro lugar é o Punch Out. Que... Cara, pra mim era... Uma coisa incrível ter um jogo de boxe, assim... Sabe? E dinâmico e bem feito. É um jogo muito bem feito. Você tem os movimentos limitados ali do Nintendinho, óbvio. Mas... Você tem que ter... Uma estratégia pra cada lutador. Cada... Cada adversário é um... Uma característica diferente. Que você tem que dar golpes diferentes. Você tem que fazer coisas diferentes. E assim... Você tem três primeiros lutadores ali só pra você aprender como é que joga. E a partir daí é só coisa difícil. É um cara mais difícil que o outro. E quando você tá cansado de apanhar e tentar e tentar e tentar... Aparece o Mike Tyson. Que é só o maior boxeador de todos os tempos. O cara era uma máquina de bater em pessoas. E o Mike Tyson era extremamente difícil de ganhar. E... Eu só consegui uma vez. Eu alugava direto a fita do punch out. Ficou durava. Mas só consegui zerar uma vez. Que o Mike Tyson era realmente impossível. Praticamente. E pra mim é um jogo marcante. É inesquecível. Porque ele é muito bem feito. Tudo nele é... Tudo nele é bonito. E as frases são engraçadas, assim... Claro. Eu não entendi inglês. Mas... Você tem uma noção ou outra de algumas coisas. Você vai entendendo mais ou menos as piadas. E... Era uma época que quando se alugava filme. Outra coisa. Não tinha Netflix fácil pra você escolher versão dublada, não. Tinha muito filme que você tinha que assistir legendado. Ou seja, você tinha que aprender a ler. E escutar. É. Então a gente acabava tendo um pouquinho mais de velocidade. De entender algumas coisas de inglês. Então as piadas, assim, entre uma luta e outra. É engraçado. E pô. E tinha o Mario como juiz. O Mario era o juiz da luta. E isso aí dava um toque mais legal ainda no jogo. Punch Out é realmente incrível. Eu... Eu conheci Punch Out por causa do Smash Bros. Que eu via muita gameplay do... De muitos Smash Bros. Aí o Smash Bros. do Wii. O Wii 3DS. Tem... Tem o... Little Mac. Que é o protagonista do Punch Out. E aí eu vi que tinha um jogo dele pro Nintendinho. E aí eu me agarrei no jogo e... Mas não conseguia passar da primeira luta. Eu vi gameplays do remake pro Wii. E aí depois de ter visto. Eu fiquei decepcionado. Sinceramente. Porque... O remake do Wii não tem o Mario como... O árbitro. Não é o Mario. É um cara aleatório. Mas... Eu gostava demais. Aí... Um dia... Eu... Eu avancei um pouco mais no jogo. Depois de muito tempo. Lá nos meus 9 anos que eu tava jogando com meu pai. Punch Out. E aí a gente empacou no japonês. Japonês gigantesco. E aí olha que ele não é o mais difícil não. É. Depois dele vem um... Um... Não pode falar gordão. Que é bully. Vem um senhor obeso. Que é mais difícil ainda. É. É. Mas enfim. Pachate é incrível. Qual que é o seu problema? O segundo lugar... Para a surpresa de muita gente que me conhece. E sabe que eu amo essa franquia. O segundo lugar vai para a Kirby's Adventure. R Puerto. O segundo lugar... Oh my God. Noo meus são ali. Lando meu salão. Ou enfim. Agora o... Agora o Brasil todo entrou em choque. O segundo lugar. Os inscritos todos entraram em choque Ah, mas tem inscritos no Brasil todo, tá certo Bem, eu simplesmente... O Kirby's Adventure comparado com outros jogos da franquia Não é o meu jogo do Nintendinho favorito O resto dos jogos que estão para os outros consoles São sim os meus jogos favoritos do Kirby Kirby é praticamente meu coração Minha alma é o Kirby Mas o Kirby's Adventure fica em segundo lugar E bem, o jogo foi o segundo jogo lançado do Kirby E ele foi importante para muita coisa Primeiramente para a carreira heroica do grande rei Dididi Nosso pinguim, rei fugitivo do clube Penguin Meu pai não vai entender essa piada E aí... E também foi a primeira aparição do personagem de Kirby favorito de muita gente O Meta Knight Que... Bem, a aparição dele foi meio rasa Mas foi algo muito legal Quando eu cheguei no Meta... Quando eu vi um vídeo falando sobre isso Eu fiquei tipo... Caraca! Foi o primeiro jogo que o Meta Knight apareceu E a luta contra o Meta Knight é bem épica As músicas são incríveis Os gráficos são muito bons A jogabilidade... Depois que eu fui pegar esse jogo para jogar depois de muito tempo Aqui nesse ano mesmo Eu... Eu vi que a jogabilidade não era lá essas coisas Porque... Bem... Eu acho que... É eu que me desacostumei Mesmo que eu... Jogo mais o remake dele Para o GBA O Nightmare in Dreamland Mas de qualquer forma Kirby's Adventure é um jogo incrível Que eu amava de paixão Quando eu tinha 6 anos Para mim era o meu segundo jogo do Kirby favorito Depois do Superstar, é lógico Enfim, eu poderia ficar o dia todo falando sobre esse jogo Mas... É Ah, o Kirby eu não conheci quando era criança Eu só conheci depois de velho Então eu não tenho muito apego ao Kirby Acho um jogo bonito, bem feito Inclusive tem uma camiseta especial do Kirby Ah... O Arthur vai deixar o link aí na descrição E vai colocar aí para vocês aqui, ó Essa camiseta que está bem aqui, ó Vocês podem adquirir se vocês quiserem Camiseta bonita pra caramba Do Kirby contra o Pac-Man E... Pô... A minha parte favorita do Kirby É a aparição dele E a participação especial dele no... Anime Buck É... Eu acho muito legal Bom, em segundo lugar É o segundo, né Vai um jogo que pra mim Me marcou demais Porque era um desenho que eu amava Aliás, eu amo até hoje Porque é um desenho maravilhoso Que é DuckTales Que... Cara, que jogo maravilhoso É... Tudo bem que a trilha sonora repete ainda A trilha sonora repete pra caramba Mas a trilha sonora é do... Do desenho, cara Que é maravilhosa Que... Pra quem não sabe era o Bozo Um dos caras que faziam o Bozo Que encantava Nossa, ninguém tá entendendo nada Porque é só informação e referência de velho Mas o cara do DuckTales é maravilhoso Tem uma dinâmica diferente É um jogo colorido É um jogo colorido Isso é contra o Tio Patinhas Que é um dos personagens mais engraçados que a Disney já fez Eu diria que o Tio Patinhas é uma crítica que o Walt Disney fez contra ele mesmo Porque o Tio Patinhas é muito essa coisa assim Enfim, não vamos entrar nesses detalhes E cara, esse jogo é maravilhoso Joguem Porque ele é muito divertido Ele é desafiador E ele tem dinâmicas diferentes Enfim Bem DuckTales é um jogo que eu jogava demais na infância Um jogo muito divertido Que simplesmente me apresentou ao universo Disney E... As músicas são incríveis Pronto, não tenho mais nada pra falar E assistam o desenho O antigo, que é muito bom Mal novo da memória Assista, assista Reboot Eu assisti Cês não vão se arrepender Olá, eu gosto de dinheiro O que inspirou o senhor a... Dinheiro E o teu primeiro lugar? O meu primeiro lugar vai pra um jogo que eu já mostrei aqui no canal Que é o Mega Mano Primeirão do Nintendinho Mano, que jogo legal Eu simplesmente É meu jogo do Nintendinho favorito E eu joguei como doido As músicas eu conheço Eu já sei de cor Eu sei o nome de todos os bosses do jogo Eu sei usar aquele macete de derrotar os bosses rapidamente E... Simplesmente... É incrível E eu só zerei o jogo Uma vez E foi o... O terceiro Mega Mano da série clássica que eu joguei... Que eu zerei na minha vida É simplesmente fenomenal esse jogo Simplesmente... Mega Mano é demais O único jogo do Mega Mano que eu zerei foi o primeiro É muito bom E é difícil pra caramba também Aliás, no geral os jogos do Nintendinho são difíceis Quer moleza, vai comer sopa de minhoca Não jogar jogo do Nintendinho Bom, enfim... Faz Juza ser o seu jogo favorito Porque ele é muito bom mesmo E é difícil E... Enfim, ele é muito inventivo e tudo mais É muito legal Acho que o mais difícil do que eu não entendi Eu acho que é só o Super Metroid É só o Metroid do Nintendinho O Super Metroid é no... É, o Metroid do Nintendinho Esse é difícil... Incrivelmente difícil Nunca mais quis jogar depois... Desde que eu... Nunca mais quis jogar o Metroid do Nintendinho Depois que eu conheci o remake dele por GBA E agora é o meu, né Pra fechar Vamos com o meu jogo favorito Do Nintendinho É... Esse é... Falando em jogo difícil Porque esse é extremamente difícil Que é o Contra O Contra é uma das coisas mais difíceis Que já fizeram com o videogame É... Mas ao mesmo tempo é maravilhoso Assim... Tem que lembrar que surgiu na época É... Tava muito alto o Rambo, né O Contra é uma espécie de Rambo Eu acredito que... Inicialmente era pra ser um jogo do Rambo Mas... Acredito que não conseguiram autorização Porque o jogo do Rambo é horrível É... Aquele negócio lá Quando eu assisti... Quando eu assisti o vídeo do Batalha Play com o meu irmão Com o meu pai O jogo do Rambo em si é horrível Mas tem esse jogo paralelo Que não é do Rambo Mas é muito bom Que é o Contra É... Cara, é inimigo pra todo lado É... Power-up pra todo lado Mas não adianta te dar tanto power-up Porque... Um tiro você já morre Né? Como é a vida real, né? Você toma um tiro você morre Não tem live, né? Então... É... É... Cara, e o... O... Jogar em modo colaborativo com ele É... É a forma certa de jogar esse jogo Jogar sozinho é muito difícil Você consegue zerar sozinho Tem que fazer o Konami Cloud Embora ele não vá ajudar muito Que você vai morrer pra caramba De qualquer forma Mas... É... É... O jeito de jogar ao certo Contra é com um amigo Que fica muito divertido E fica muito... E vai fazer provavelmente você brigar com teu amigo também Porque vocês vão alguma hora ou outra atirar um no outro Mas... Cara... Joga em contra Joga em contra Porque... É um jogo muito rápido É um jogo muito dinâmico E muito difícil Mas ele é muito bom Ele é muito divertido de jogar O... Contra Ah, meu Deus O contra Eita, como eu sofri nesse jogo Quem viu a minha live jogando O jogo sabe o quanto que eu sofro jogando esse jogo O jogo é igual uma batata Eu só consigo zerar isso com o Konami Cloud Mas mesmo assim eu tomo o Game Over pra caramba Mas... De qualquer forma O jogo é muito bom Se eu não gostasse Eu não estaria fazendo esse vídeo aqui Mas o jogo é bem legal E... Eu tenho muitas histórias pra contar Só que eu não vou contar É isso? É Então pronto É isso Então Encerra aí o vídeo Bem, Curbizitos e Curbizitas Esse foi o vídeo falando sobre os melhores jogos do Nintendinho Foi praticamente o top 10 Eu falando de 5 jogos Meu pai falando de 5 jogos Claro que faltou muita coisa Mas é só 5, né? Não dá pra falar de tudo É Os jogos do Nintendinho no geral são muito bons Eu mesmo adoro Os jogos do Nintendinho Principalmente o Mega Man e o Curb E são jogos do meu coração Eu guardo até hoje lembranças incríveis com os jogos do Nintendinho Que eu joguei Porém no ano e também tem mais um monte de jogos que eu joguei lá no Super Aquele clone portátil do Nintendinho que o meu já já tá jogando no Vasco já Já faz dois anos que o meu Super Tá jogando no Vasco Bom, é isso, gente Obrigado aí pelo convite E obrigado por assistir o vídeo Se você é do Rock Se inscreva no meu canal Moti Underground E se você gosta de coisa velha Vai lá no Da Pesada TV Que é meu canal secundário E é isso aí E se você gosta de jogos Vai lá no canal de jogos dele Que ele fez um canal de jogos De Moti Games É mesmo, eu tava lembrando Tô igual o Ronaldinho da Rocha aqui Moti Games Pode visitar lá Vai lá Que tem um monte de coisa ainda Faz tempo que meu pai não posta vídeo lá no canal Moti Games Então eu tô cobrando agora pra ele fazer Então faz vídeo lá no Moti Games Ah, eu vou voltar, eu vou voltar E é isso Até o próximo vídeo Que o próximo vídeo vai ser de um projeto que eu tava enrolando pra fazer Falou!